Olá, até na festa, se eu vou ver lá, se batizá-lo, dá-lo, 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 dá-lo. E aí, Renan, tudo bem? Fiquei sabendo que você é meu fã, se eu julgo uma coisa do Fortaleza, estou passando aqui para mandar um beijo para você, e estou na torcida pela sua recuperação, tá bom? Um forte abraço, Renan, vingando sempre para o nosso tricolor, tamo junto, bora brilhão, Renan. Beijo grande, Renan, tamo junto. E aí, Renan, tudo bem? Fiquei sabendo que você é meu fã, se eu julgo uma coisa do Fortaleza, estou passando aqui para mandar um beijo para você, e estou na torcida pela sua recuperação, tá bom? Um forte abraço, Renan, vingando sempre para o nosso tricolor, tamo junto, bora brilhão, Renan. Beijo grande, Renan, tamo junto. E aí, o Jujubinho? E aí, o Jujubinho? Eu quero muito pra fazer você dar um abraço para o bairrão. Ah, o Jujubinho, eu não tenho jeito. Jujubinho, bora, Jujubinho, Renan. Beijo grande, Renan, tamo junto. É... E aí, Renan, tamo junto. E aí, Renan, tamo junto. E aí, Renan, tamo junto.